MÚSICA 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 A certeza é que tudo fazia para com isso desistir Me aproxima ficar do seu lado Todo dia fazendo a sua companhia Tá me assar a minha, de um lábio, eu te amo É a lágrima, tá me arrumando, eu te amo Eu lhe arro o meu, eu te amo Eu lhe irei, eu lhe arro o meu Eu lhe irei, eu lhe irei Eu lhe arro o meu, eu te amo Quanta vez sem ciúme Que timbre de sua voz Como eu tinha trago e chá Fazendo mal, dizendo coisas que sempre Marroava meu coração Como eu acertei Tudo o que me compara com a alegria Costumei a frente da tese E a vez na cena Volta com a igreja de cada No mundo era um mal consumo A certeza era que tudo fazia Para talvez se de ti me aproxima Ficar do seu lado Todo dia fazendo a sua companhia Apesar de sairia tudo é E a luzão me lembra de si Amor, você me abre de si, meu amor Amor, você me abre de si, meu amor Só tem como você Me abre de si, meu amor Se inscreva no canal